Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Estamos em mais um dia aqui no CSGO.net, estamos com 284 dólares. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui bem padrão aqui, mas que eu sei que muita gente gosta, que é abrindo e testando a caixa Covert aí. Bora lá. Lembrando, 284, temos que terminar com mais do que isso no final, claro, né? Eita, ganharam uma dobra ali na caixinha de faca. A caixinha de faca tá de volta? Opa! Opa, opa, opa. Já sei que hoje iremos abrir muitas caixas de faca. 284 a gente começou, guys. A gente vai ter que terminar com mais do que 24 para dar bom, tá ligado? Então bora lá. Lembrando que hoje é maratona, mano. Hoje vai sair mais ou menos 20 vídeos, cara. Cada vídeo com sorteiozinho de Dota. Daqui a pouco eu vou lá no CS Money. E vou tá comprando lá muitas skins de Dota, cara. Muitas mesmo. Eu vou pegar mais ou menos uns 700 reais de skins de Dota lá. Já pra esses vídeos de hoje. Pra umas metas que eu vou fazer aí no começo do mês aí. Pra divulgar o Amigo 32. Então fica esperto aí. Se você não tem condição de depostar. Essas skins de Dota é sua chance aí de depostar, beleza? Lembrando que ela vale um dolinho de saldo no chat, no site. Fora o bônus. E como é sorteio, você ainda ganha o brinde aí. Se você usar o Amigo 32, né, cara? Muita gente tem do graça. Eu ganhar a skin de Dota aí no sorteio. E eu posso usar o seu Amigo 32 e ganhar o brinde? Pode sim, cara. Porque foi um sorteio. Mérito seu ter ganhado o sorteio. Então, tá ligado? E vamos ver aqui, mano. Ó, 80 dólares já. Cara, foi muito rápido. Vamos diminuir aqui. E foi, o Mint abriu. É muito cara essa caixa, eu sei se disse. Mas até agora tivemos um profitão. Até agora tivemos um profitão aqui. Já acabou, Jéssica? Ali o Shutterbox. Parece que de uma não tá dando bom, hein, guys. Parece que o segredo dessa caixa aqui é abrir de quatro vezes ela, cara. De quatro, três vezes parece que é melhor, hein. De uma não tá dando bom. Mano, essa Galil, ela pode vir até 100 dólares, velho. Já viu o Saulo tirando. Eu tirei uma vez já ela. Já vi um inscrito tirando ela, cara. Mas ela, normalmente, ela vem quatro, três igual, hein. Ela vem veterana de guerra. Porque é o mais comum. A gente tem muita veterana de guerra dela, cara, no mercado. Ó, see you later. Não sei por que, talvez, eu lembro daquela música lá do Paul Walker. Nossa senhora, minha garganta hoje acordou bem pra cantar. Deixa quieta, cara. Ah, com uma linda, uma casa linda. Veio minimal worth. Esse valor aqui deve ser minimal worth. O feed test. Eu sei que veterana de guerra, ela é 20 dólares. Esse valor aqui deve ser feed test. Se o jogo minimal worth. Ou pode ser que tá treca veterana de guerra também. Eu não sei, né. Ih, mano. 284 dólares gastos e temos 291. Foi bom? Não. Vou te falar que... É assim, você transformou o seu saldo mais o bônus em skins. Então, foi bom. Se você tiver depositado ali 220, você teria 280. Então, você profitou. Só que foi muita skin. Não veio, tipo, nenhuma skin muito cara, velho. Eu tava... Cara, quando você abre uma caixa tipo covert, eu tenho certeza que você tá abrindo. Porque você quer, tipo, uma Neon Rider, uma Neon Revolution, uma Firecept da vida. Uma... A C-Move, uma Vulcan, uma Neonor, uma Witchfire. Não veio nenhuma dessas skins, cara. Agora veio uma Witchfire. Vamos abrir de novo aqui e ver. Mesmo que a gente ficar no prejuízo, se vir umas skins top tipo essa daqui, já compensa, tá ligado? Já é uma... Uma... Como que eu posso dizer? Um ânimo a mais aí no vídeo, né, cara? E também pra abertura. Western Rebel. Vamos lá. Ok, gente. 136. Caraca! 126. Tá vendo, guys? Tá vendo? Às vezes arriscar é bom, cara. Às vezes arriscar é bom. Muitas vezes pode dar ruim? Pode. Mas às vezes vai dar bom, cara. Às vezes vai dar bom, velho. Já pegamos metade do valor no mais skin, tá ligado? Do abertura. Então quer dizer que a chance da gente sair no Profit aqui é gigante. A não ser que a gente toma agora três prejuízos seguido. Mas acho que no prejuízo a gente não sai mais, velho. Se pá, no prejuízo a gente não sai mais. Shantikos, Fire, Seer, Later e Asimov. Tá, 37. Opa, Seemov e Seemov. É Hyperreach, quer dizer, Hyperreach. Dezenove dólar, tá. Veterano de Guerra, velho. E pra finalizar, guys. Então de 280 fomos pra 370. Cem dólar de Profit, mais ou menos aí. Noventa e cinco dólar. Tá top. Top, top, top. Ainda temos quatro dólar aqui, velho. O dia da Thiago Ventura. Top, top, top. E aqui. Abrei duas aqui. É, então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva aí. Deu muito bom na cover. A caixinha tá top. Se quiser aí que ainda precisa bastante abrir uma dela, recomendo. Mano, eu vou finalizar fazendo uma loucura. Porque eu sei que faz tempo que a gente não abriu caixa de faca. Eu não recomendo abrir duas. Se bem que tá até retorno em promoção, né. Mas de qualquer jeito é arriscado. E vamos aqui terminar abrindo duas caixinhas de faca aqui. E veio pra gente. Nossa senhora, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim demais. Deu ruim demais. Mas aí. É. Perdemos aqui. Não, perdemos 20 dólares. Não deu ruim demais. Demais, demais. Mas também não deu bom, né, cara. É. Não deu ruim, ruim, ruim. Mas também não deu bom. Deu ruim, né. Então. Então é isso, guys. Se inscreva no vídeo. Deixa o like. Se inscreva. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E até a próxima.